O show que todo mundo esperava, Ivete Sangalo aqui em Imperatriz, mas na TV fizeram uma propaganda que iria ser, o trânsito iria dar muito trabalho para o pessoal chegar até aqui. E muitas das famílias não vieram com medo, mas graças a Deus está tudo bem, o show da Ivete Sangalo seguindo aqui para você ver Bosco Brito para o Jornal da Internet. O show que todo mundo esperava, Ivete Sangalo aqui para o Jornal da Internet. Braços em cima do céu, braços em cima do céu. Eu quero desdudar, é bom parar o tempo, que tudo vai dar certo, nós dois. Berto e Beto para o Jornal da Internet. E na vez ele vai tirar o refleto Só o refleto Festa, Pedro, pode me machicar Costurando o mundo inteiro Pode me machar, Pedro, pode me machicar Costurando o mundo inteiro Pode me machicar Existe todo E no meio da galera aqui pra você Curtindo aí na internet Ivete Sangalo, Imperatriz do Maranhão Festa, Pedro, a equipe se balança Chama a terra, Pedro, tem verdade pra não vou chamar Avisou, avisou, avisou Você não chora, quem vai lá na festa? O ar, o ar, o mundo inteiro mandou avisar E não vai sofrer madeira Viver a emoção Viver a emoção Deste s rés Foi no seu erro A esposa de baixo Chegando E me dar-lhes, para levantar, pudeira. Pudeira, pudeira. Pudeira, pudeira. Vamos ao meu povo, para que se fique um gostoso. Mandando um pedaço, contando que não é brincadeira Perdoa o que deu, mas não soube no copas Prepara pra pular Tio, 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 tio Tueira 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 Isso aqui é meu Tueira 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 Tchau, tchau.